Olá bem-vindos compartilhando ideias e conhecimentos mais uma vez eu venho com vídeo para todos vocês e hoje eu trago um vídeo de como usar a freestyle ou o aurora como segunda opção bem vou explicar a vocês às vezes vocês estão usando no Xbox o gerenciador aurora e por algum motivo você quer usar freestyle mas você não quer desligar o Xbox então neste vídeo eu vou estar ensinando a todos vocês a como usar o aurora ou freestyle como segunda opção sem desligar o Xbox ok se você estiver na freestyle você pode entrar no aurora e se você estiver no aurora você vai poder entrar na freestyle ok e para vocês que ainda não tem ainda a freestyle instalada no Xbox eu vou estar deixando o link abaixo desse vídeo aqui tá para que você possa instalar a freestyle caso você não tenha mas pode ser que você quer instalar o aurora eu vou estar deixando o link do aurora também tá de como instalar o gerenciador aurora no seu Xbox o link vai estar abaixo deste vídeo então você pode escolher instalar o aurora ou a freestyle ok então vamos lá eu vou estar mostrando para vocês como usar a freestyle ou aurora como segunda opção vou abrir que o pendrive tá esse pendrive aqui é o pendrive que eu uso lá no Xbox tá podem ver aqui ó eu estou usando o gerenciador aurora tá estou usando o gerenciador aurora em um pendrive ok então o que que eu vou fazer eu vou copiar aqui a freestyle ela está aqui tá vendo eu vou estar copiando essa freestyle aqui que está no computador tá se você não tem a freestyle ainda tá no mesmo link que eu falei com vocês que eu vou estar deixando aqui embaixo vocês podem baixar tá a freestyle ok eu vou instalar lá a freestyle 780 agora vou até o pendrive eu vou colar a freestyle aqui no mesmo local o que é o pendrive aonde está o aurora está colando aqui dentro ok se por um acaso vocês querem a freestyle para hd então vocês tem que baixar freestyle para hd no mesmo vídeo que eu informei vocês que vou estar deixando aqui embaixo tá que é o link da freestyle lá também tem a freestyle para hd a freestyle para hd é diferente tá da freestyle para pendrive bom já está copiando aqui e se você por um acaso estivesse aí utilizando a freestyle você poderia estar copiando a aurora inverter como eu estou usando a aurora então estou copiando a freestyle que eu não tenho aqui nesse pendrive pronto já copiou a freestyle tá aqui no pendrive bem agora vamos lá no xbox tá eu vou estar mostrando para vocês no xbox como está utilizando a freestyle como segunda opção vamos lá bem já liguei o xbox e agora nós vamos executar a freestyle no xbox rgh como segunda opção bem eu vou entrar aqui no pendrive observa este pendrive onde nós colocamos a freestyle 780 você vai abrir a freestyle e entrar em default.checks eu estou mostrando para vocês como entrar na freestyle segundo a opção diretamente tá sem estar usando o atalho observa que já estamos na freestyle colocar um avatar aqui e observa aí que está funcionando perfeitamente agora eu vou entrar aqui no jogo tá para mostrar para vocês que entrando na freestyle como segunda opção você vai funcionar a freestyle normalmente entrando nos jogos tá e executando qualquer coisa que você queira executar aqui é um jogo que eu estou jogando ele através do aurora em estou até na fase se eu não me engano a fase 7 observa isso mesmo episódio 7 vocês podem ver eu joguei esse jogo através do aurora e vocês podem ver que ele continua aqui pela freestyler normalmente como se eu estivesse jogando através do aurora ok observa que quando eu sair do jogo observa que vai voltar para o aurora porque porque o aurora que está como primeira opção o aurora que está controlando todo o processo que nós fizemos aqui ok bem agora eu vou mostrar para vocês que é possível colocar o atalho também eu vou entrar aqui novamente está no pendrive observa é o mesmo pendrive vocês podem ver que aqui dentro do pendrive está a freestyle 780 e eu vou criar um atalho para essa freestyle se você não sabe criar um atalho tá vou estar deixando o link tá aqui nos detalhes deste vídeo tá como estar criando atalho no aurora e também na freestyle vou criar um atalho rapidamente e vocês vão ver que vai funcionar também através do atalho normalmente criei o atalho para a freestyle 780 e como eu já estou conectado aqui na internet eu vou tentar baixar a capinha tá observa aqui a freestyler e observa que não tem ainda foto mas observa que eu já criei o atalho quando isso acontecer e se você estiver utilizando o aurora você vai voltar aqui em capas local e vai habilitar screenshots e em cima clique em baixar observa aqui agora lá em cima vocês podem ver um tá foi baixado lá e aqui vai aparecer a foto da capa da freestyler que vocês podem ver que agora funcionou corretamente ok eu vou executar aqui e vocês vão observar que vai entrar na freestyler normalmente observem observem freestyler 3 e essa freestyler que estou usando é a 780 colocar um avatar observam que está tudo funcionando normalmente ok então esse é o vídeo que eu trouxe para todos vocês espero que vocês gostem do vídeo tá você que não é inscrito no canal se inscreva no canal e você que já é inscrito no canal sempre divulga esse canal eu tenho novas propostas de vídeo para vocês tá proposta de estar fazendo live espero que vocês estejam sempre apoiando esse canal e trazendo também novas ideias para esse canal um abraço para todos vocês e até o próximo vídeo até mais com a a a a a a a Tchau, tchau. Tchau, tchau.